Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Hoje, nós iremos fazer uma peça linda pra você vender muito aí no seu ateliê, tipo, por um preço acessível, porque você vai conseguir fazer várias dessa peça aí, gastando pouco tecido, e de uma forma bem fácil e rápida. Nessa aula, você vai aprender a fazer a modelagem da sua peça. Mas, caso você não queira fazer a sua modelagem, eu vou deixar este molde lá naquele pacote de moldes bônus pra quem adquirir o bilhete do sorteio Máquina e Acessórios. O valor do bilhete é apenas R$4,00, e já tem vários moldes lá pra baixar pra quem comprar o bilhete. Além de participar de um sorteio super legal, onde serão cinco ganhadores, você ainda tem vários moldes pra você baixar. Peguei aqui uma folha de papel A4, essa folha aqui já está até utilizada, mas nós iremos utilizar ela também pra fazer o nosso molde. Vou dobrar ela aqui ao meio. E vamos fazer uma marcação. Aqui, eu vou marcar nove centímetros. Estou utilizando a régua de patchwork pra ficar mais fácil pra fazer a nossa modelagem. Eu vou marcar nove por dezesseis. Nove centímetros por dezesseis centímetros. Aqui tá dobrado o tecido, né? Então, aqui tem nove centímetros e aqui tem dezesseis centímetros. Dessa forma. Vou marcar aqui... Oito centímetros descendo e entrando quatro centímetros aqui pra dentro. Aqui, oito centímetros e aqui quatro centímetros. Aqui embaixo, eu vou entrar quatro e quatro. Quatro de baixo pra cima e quatro pra dentro. Quatro centímetros e quatro centímetros. Aqui, eu vou entrar zero vírgula cinco centímetros. Meio centímetro. Vou até aproximar mais. Meio centímetro só que eu vou entrar. De um lado e do outro. Meio centímetro. Zero vírgula cinco e zero vírgula cinco. Aqui em cima, eu vou fazer um leve arredondado. Vou vir aqui e vou arredondar com raio de quatro centímetros. Aqui em cima. Todos estes materiais que eu estou utilizando aqui pra arriscar, as réguas, a base de corte, tem tudo aqui na lojinha do Canal da Rosa. Caso você ainda não tenha, kit patchwork, tem tudo aqui, tá? Isso facilita bastante na hora da gente fazer a modelagem. Aqui tá nove e noventa e nove essa régua. Tem aula aqui no canal onde eu ensino a fazer essa régua. Mas tem gente que tem dificuldade em desenhar. Então, eu resolvi criar essa régua aqui em MDF pra vender ela também. Então, o valor nove reais e noventa e nove centavos. E temos também o kit patchwork completo, que vem base de corte, cortador circular, lâmina extra, régua de patchwork, tesoura de titânio. Tem o kit completo, também vendemos separadamente somente a régua. Tem tudo aqui na lojinha, tá? Lembrando que aqui está dobrado, né? Que é o dobro do tecido. Que eu vou colocar esse molde aqui mesmo. Do jeito que ele está aqui desenhado, eu vou escanear e colocar lá no pacote de bônus. Agora, eu vou recortar. Não perca a nossa próxima aula, que na próxima aula também terá modelagem. Então, se você gosta de aprender a fazer os seus moldes, não perca a nossa próxima aula. Será bem legal também. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve, porque aqui tem passo a passo novo todos os dias. Vamos cortar uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. Aí, você coloca a sua margem de costura. Aqui está somente o desenho, né? É o molde da nossa peça sem a margem. Então, você acrescenta um pouquinho. Eu vou te mostrar como que eu vou desenhar no tecido. Aqui já não dá pra riscar com lápis ou riscar com a caneta mesmo. Fica mais fácil, né? Você pode riscar com a caneta fantasminha, com lápis giz, fazer assim, pra não sair do lugar, né? Vou riscar, porque nós vamos costurar no lugar onde está riscado. Então, vamos lá. Riscado. Aqui eu estou com o meu tecido principal e meu tecido de forro. Todos aqui da lojinha do canal. Se você gostar das estampas, tem cada uma mais linda que a outra aqui. Vou colocar eles assim, olha, frente com frente. Se você quiser, você já pode riscar diretamente no tecido também. Igual aqui, eu estou utilizando uma sarde. Se eu quiser fazer sem estruturar, dá, porque ela é mais grossa um pouquinho. Mas eu estou fazendo dessa forma pra ficar mais fácil pra todo mundo pegar. Vou levar na máquina e costurar em volta, deixando uma abertura aqui pra desvirar. Vamos costurar. Passar a costura bem em cima de onde nós riscamos. Eisen 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 3. 3. Costurado. Como eu não gosto de cortar o nailo acoplado com a tesoura que eu corto o tecido, aqui eu vou cortar ele com essa outra tesoura e depois eu corto o tecido. Agora eu venho recortando o tecido. Já sabe que peça que é essa? Deixa aí nos comentários a sua opinião, o seu palpite. Vamos ver quem vai ser primeiro a primeira a acertar. Pra que que serve essa peça aqui? Pelo tamanho, pelo formato. Vamos ver quem vai ser o primeiro a primeira a acertar. Deixa aí nos comentários que eu quero ver, igual na aula de ontem. A aula de ontem foi bem legal, uma peça linda, feita com apenas cinco costuras, super útil. Então, nos cantinhos a gente dá um pique até bem próximo da costura, sem cortar a linha. Tem que ser próximo sem cortar. A gente corta aqui os cantinhos na diagonal. Isso que é pra não ficar grosso na hora que a gente desvirar. Vou desvirar ele aqui. Eu tinha um vincador que eu estava utilizando pra desvirar a minha peça, né? Que eu usava aqui o vincador e o dobrador. Só que eu tinha ele à venda aqui na lojinha do canal da Roça. Mas o cliente queria de todo jeito um daquele. E não tinha mais, não tinha mais. E nem tem previsão de quando que vai ter reposição daquele vincador. Quem conseguiu comprar ele, comprou. E quem não comprou, não tem previsão de quando vai chegar. E ela queria muito aquele vincador. Eu falei, não tem. Infelizmente, não tem. Quem atendeu foi até Anderson. Infelizmente, não tem. Não tem previsão de quando vai ter mais. Ela falou, não, eu quero, eu quero. Pode ser até o da Roça que ela está usando. Mas eu quero muito. Aí ela ficou com ele. Mas ele estava muito bom. Apesar de eu ter usado ele aqui, né? Ele estava muito bom. Ela falou, não, eu quero ele de todo jeito. E aí, por favor, manda ele pra mim assim mesmo. Aqui, olha. Agora nós vamos passar uma costura. Fechando essa parte. Só aqui. Fechando e colocando esse tecido aqui pra dentro. Então, voltei a desvirar desse jeito e a usar a minha agulha de tricô. Quando eu estiver usando aquele vincador de novo, é porque teve reposição aqui na lojinha. Mas, infelizmente, não tem nem prazo. De quando que vai ter? Eu consegui com preço muito bom. Mas é porque ele vem em contêiner da China. E agora eu não tenho previsão de quando que vai ter reposição no meu fornecedor daquele vincador. Pra ter ele naquele preço. Vou pegar um pedacinho mesmo desse daqui que sobrou. Pra fazer uma alcinha. Aqui eu posso deixar ele com quatro. Então, três e meio por cinco. Pode ser. Deixa eu diminuir um pouquinho. Três e meio por quatro. Tamanho ótimo. Dobrar o meio. Abrir e dobrar o meio novamente. E fechar fazendo uma alcinha assim, passando a costura. Reserva. Agora você já vai pensar em como que você vai fechar a sua peça. Vai ser com botão, se vai ser com velcro, com colchete. Porque se for com velcro, você já prega o velcro agora. Se for com botão, você pode bater e aplicar aí depois. Nessa peça eu vou fazer o fechamento dela com velcro. É bem tradicional essa peça aqui fechada com velcro. E agora, você já sabe que peça que é essa? Depois que eu falei. Como que é o fechamento dela. Eu vou te passar a medida dela. Esse meu velcro, ele é de dois e meio. Mas você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa. Cortei seis centímetros. De cinco a seis centímetros. Aqui, ó. Vou dobrar o meio. Encontrar o meio da minha peça. Encontro o meio do meu velcro. E vou posicionar. Achei o meu meio. Vou costurar ele aqui. Velcro a gente não costura muito na beiradinha. Porque senão ele desfia. Costurei de um lado e de um lado eu costurei no forro. Do outro lado eu tenho que costurar no tecido principal. Então, aqui eu costuro no lado do tecido principal. Marco o meio. Pego meu velcro aqui também e marco o meio. Encaixo. Costurado. Agora, vamos começar a fechar a nossa peça. Aqui agora, vou passar uma costura fechando nessa parte. Sempre começo de cima pra baixo. Fechei de um lado. Agora, vamos fechar aqui do outro lado. Já sabe que peça que é? Conta aí pra mim. Você sabe. O primeiro que acertar vai ganhar um cupom de 20% de desconto na lojinha do Canal da Rosa. Qualquer compra. Compra de qualquer produto. 20% de desconto. Pra quem acertar. Pra quem for o primeiro a acertar, hein? Ah, vou pegar essa coisinha aqui. Peguei um chaveirinho, uma argola com ela. Pode ser a outra também. Tradicional. Ou mesmo um mosquetão, mosquetinho, né? Que é pequenininho. Que é opcional. Acho que o meu cordãozinho ainda ficou grosso. Então, você pode cortar ele com três e meio. Se você for colocar nesse tipo de argola aqui. Que eu vou posicionar ele aqui. Vou passar a costura já dando a volta pra terminar. Vou dar um retrocesso aqui. Agora, eu corto as linhas. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Eu resolvi colocar a etiqueta de última hora. Então, eu desmanchei um pedacinho e encaixei minha etiqueta aqui. Só que eu poderia ter colocado a etiqueta menor. Mas não tem problema, não. Ficou linda a peça do mesmo jeito. Eu gostei muito do resultado. Veja só que peça pequena, mais linda. Acertou quem falou que era um porta-batom. Isso mesmo. A peça de hoje é um porta-batom. Veja só. Que peça mais linda. Fácil de fazer. A temporal. Que todo mundo gosta. Rosa não usa o batom. Mas usa um protetor labial. Agora, no frio, principalmente. Coloca aqui a manteiga de cacau, protetor labial. E guarda aí dentro da sua bolsa. Que com certeza vai ser útil. Veja só. Que peça ótima pra você vender, presentear e utilizar bastante aí no seu ateliê. Sugestão de preço de venda. Sempre me pedem. Eu sempre falo, né? O valor varia de acordo com o preço do seu material. Com o tempo gasto pra fazer a sua peça. Então, você tem que levar tudo isso em consideração na hora de precificar. Minha sugestão de preço é entre 15 e 25 reais. Esse valor é aceito aí na sua cidade? Deixa aqui pra mim nos comentários. Pra eu saber o que que você achou dessa sugestão de preço. Aqui a intenção da peça é ser mesmo um porta-batom. Mas se você quiser, você pode utilizá-lo também como um porta-notas. Aqui você pode colocar sua nota dobradinha. E a moeda. E fechar que ela não vai cair. Tá? Dá pra colocar ela aqui sem cair. Eu vou colocar uma aqui pra você ver. Aqui sua chave. Aqui dentro você pode colocar uma nota dobrada. E suas moedas. E fechar. Não vai cair, tá? Não cai porque aqui está bem fechadinho. Mas o intuito dessa peça mesmo é que ela seja um porta-batom. Veja só. Esse aqui tem embalagem um pouquinho maior. Esse daqui é menorzinho. Cabe até dois batons aqui dentro tranquilamente, tá? Veja só. Que fofurinha que fica essa peça. O que que você achou? Deixa aqui nos comentários. Veja só. Que lindeza. Que fofurinha. Você pode colocar ela lá dentro do seu estojo de maquiagens. Ou mesmo deixar ali dentro da sua bolsa, né? Na sua bolsa de passeio, de festa. Você já deixa a sua bolsinha porta-batom ali dentro. Bem guardadinha. Bem linda. Pra você só pegar e utilizar na hora que você quiser. Espero que você tenha gostado desse passo a passo de hoje. Se você gostou, já comenta aqui. E lembrando que o molde estará disponível na área de bônus pra quem adquirir o bilhete do sorteio Máquina e Acessórios. Já estamos com mais de 72% dos bilhetes vendidos. Então, adquira logo o seu bilhete e venha participar desse sorteio. Nesse sorteio, iremos sortear Máquina de Costura 1522RD da Janome. Vamos sortear também Balancinho com Matriz do Botão Tic Tac. Mais Caixa de Botões. Teremos também Mini Ferro de Passar, mais Mini Tabo de Passar. Kit Petwork completo e kit com alças e zíper. Serão cinco ganhadores. O valor do bilhete é apenas R$4. Lembrando que quanto mais bilhetes, maior a chance de você ser sorteado. Sorteio é válido pra todo o Brasil. Vem participar você também.